Bonitinha demais, né? Essa aqui qual que é? Você falou que é mesmo essa aqui, ó? Cozano! Essa aqui? Essa aqui tá com 3 anos, ela chegou a dar até 12 mil de leite. Qual que é a raça dela? Santa Rosário. Ah, Santa Rosário. Legal. Ela com bezerra, 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 tá com 9 mil de leite. Ó, que isso? Eu vou tirar a batria de novo, eu vou tirar ela uns 3 mil de leite ainda. Entendi.